Depois da JSL anunciar a proposta de combinação com a Tegma, as empresas tiveram um bom desempenho no pregão da sexta-feira. Os investidores ficaram bem animados com a possibilidade de uma integração entre as empresas. Queria saber como você avalia essa combinação, quais são os impactos para o setor, caso isso realmente vá para frente. A gente tem visto, até vocês comentaram em notícia recente, a aceleração dos M&As, das fusões e aquisições do Brasil. Acho que o volume nesse ano já ultrapassa o que foi realizado no ano passado. E acho que esse é mais um desses casos de consolidação do setor, ou seja, as empresas se unindo, os grandes comprando empresas menores para ganhar mais escala, mais força nessa retomada econômica. E no caso das duas, a gente vê que a Tegma é líder e tem uma grande experiência no transporte de veículos, principalmente para as locadoras, para as montadoras também. E a JSL não é um mercado de tanta atuação para ela. Então ela acaba incorporando esse novo mercado de transporte de veículos e isso abre um novo leque, tanto de relacionamento com clientes, quanto de expertise também nesse novo negócio. Então, esse que é o racional por trás da JSL para a Tegma, é uma empresa que está há muito tempo na Bolsa, mas não tem conseguido crescer nem diversificar as suas operações. Acabou permanecendo muito tempo com essa operação de logística de automóveis e as suas tentativas de diversificação não acabaram não indo para frente. Então, pode ser uma saída para os acionistas para se unir à JSL, que é uma empresa que tem crescendo há muito tempo.